O doido, Bisaco, eu disse assim, ó Do tempo que eu fui criança para o mundo de hoje em dia Houve uma grande mudança em tudo que existia Tem coisa que está melhor, outros ficaram pior Não sei se a culpa é da gente Porque ninguém não responde E chega o futuro, se esconde com vergonha do presente Muito triste, um pai suporta ver filhos sem fazer nada Só porque no pé da porta hoje tem água encanada Poucos cozinham com lenha Menino não vai na brena buscar feixe de madeira Por isso é que pinta o set e aprende na internet todo tipo de besteira A água a gente pegava em cacimbão de tonel Que os bois chegam e cochilavam no rangi de um carretel Depois que o tambor enchia Falava os bois e tangia com um prazer sem tamanho Chegava e enchia os cumbu para beber e fazer suco, cozinhar e tomar banho Botar brinquedo em mochila, hoje os meninos acham feio A gente levava bila para apostar no recreio Lá já tinha três buracos, mas parecia macaco de coca como ele anda Certo que só um boneco E os cabos dava piteco que ia abrir a bilimbanda Vai hoje, chama um menino e diz que vai fazer o bura Ligeiro ele tá tinindo, te ameaça e te jura Ele vai pro celular que tem opções pra jogar, filmes românticos e insultos E toda vez que um vídeo sai, a moça fala Kawai, seu web de vídeos curtos E as farras de hoje em dia ao redor de um paredão Homem é uma bacharia, é um esculhambação Tomam cachaça e doidecem, uns vai pra cima, outros descem Um negão manda sentar, a outra diz eu sou puta E a família só escuta porque não tem jeito a dar Diferente das que eu ia e chegava desconfiado Pedia uma, bebia pra ficar mais animado Aí me encostava na mesa olhando aquelas princesas puxando a ponta da trança E pra dançar eu chamava E cada fora que eu levava aumentava a esperança Meu filho não vai saber o que é um landuar Pra viola, nem banguê, ancureta, caçoar, fojo, jarataca, quinchó Um candinheiro, um pifó, cangaia, cambito e cia Porque ninguém tem guardado Mas tudo isso no passado tinha muita serventia O tempo mudou do em mais, tá tudo tão diferente E se não dá pra voltar pra trás, reme a canoa pra frente Vamos acompanhar a onda Não se apoque nem se esconda que o que eu tenho a dizer Do antes e do depois Vamos aproveitar os dois Que o bom da vida é viver Obrigado, Giovanni, de coração Obrigado mesmo, que Deus te abençoe